Ferida Cura Quebra tudo, Dudu Tão cheia de certeza Você duvidou Que não ressuscitou mais esse Que se acolou Saiu perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade Ia te encontrar E agora tá aqui Aí! Mas me pensei em você Que me amou bem Pensei que quando te encontraste Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Não sobrou nada Preocupem Não sobrou nada Não sobrou nada Preocupa não Pensei que quando te encontraste ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada É que o frio na barriga, a saudade esquentou Preocupa não, viu, BH? Preocupa não Que essa dor é igual